Isto foi dito pelo abençoado, dito pelo Arahã, assim ouvi. Possuindo duas coisas, um bico permanece com sofrimento nesta vida, aflito, perturbado, angustiado e com a dissolução do corpo, após a morte um destino ruim pode ser esperado. Quais duas? Não guardar as portas dos meios dos sentidos e não ter moderação ao comer. Possuindo essas duas coisas, um bico permanece com sofrimento nesta vida, aflito, perturbado, angustiado e com a dissolução do corpo, após a morte um destino ruim pode ser esperado. Olho, ouvido, nariz, língua, corpo e mente. Um bico que não guarda essas portas, sem conter os sentidos, sem moderação ao comer. Ele experimenta o sofrimento, sofrimento no corpo, sofrimento na mente. Queimação no corpo, queimação na mente. Quer seja dia ou noite, ele permanece com sofrimento. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto